A partir de abril, se ficar doente e tiver de faltar dois ou três dias ao trabalho, vai poder justificar essa falta através do SNS24. A medida serve para evitar que os trabalhadores tenham de se deslocar ao centro de saúde ou ao hospital para ter uma justificação passada por um médico, até porque esses dias não são remunerados. A emissão destas baixas é na prática uma autodeclaração de doença do trabalhador sobre o seu compromisso de honra. Para pedir a baixa médica através deste serviço, tem de estar registado na área pessoal do portal do SNS24 ou ter a aplicação móvel do SNS24 instalada no seu telemóvel. Deve procurar pela opção aceder à baixa médica e depois pode autenticar-se de três formas, com a chave móvel digital, o cartão de cidadão ou o número de utente de saúde. Se já tiver pedido duas baixas de até três dias através deste serviço e voltar a ter de faltar ao trabalho por doença no mesmo ano, tem de ir ao hospital ou ao centro de saúde para o médico lhe passar o atestado. E lembre-se, a segurança social só paga as baixas a partir do quarto dia. Neste aspecto, nada muda.